Boa tarde a todos. Nós pedimos que a espiritualidade possa nos amparar, nos assistir, para que a gente possa tratar deste tema que, apesar de corriqueiro e de interesse de todos nós, pois que enfrentamos a morte continuamente na sociedade, nos nossos círculos de amizade, familiares e teremos, por nossa vez, um momento que nos defrontar com nossa própria passagem, com nosso retorno à pátria espiritual. Por que que acontece a morte? Nós temos um capítulo das leis morais que Allan Kardec agrupou diversas questões, perguntas e respostas sobre um título que se chama Lei de Destruição. É o capítulo sexto da terceira parte do Livro dos Espíritos e a Lei de Destruição e a quinta lei moral. Duas questões nós vamos trazer para ver a lucidez das perguntas de Kardec e a oportunidade e a profundidade das respostas para nós introduzirmos o assunto desta pequena reflexão. A questão 728 foi proposta para os Espíritos na seguinte redação. A destruição é uma lei da natureza e a resposta dos luminários da codificação é a seguinte. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos, aonde o ser humano se encarrega. A questão 730, na sequência, Kardec propõe para aprofundar esse entendimento sobre a morte. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta e que assim ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la. Muito oportuno essa pergunta, porque de todos nós, quando se fala na morte, a gente tende a refutá-la, a rejeitar e até é muito comum as pessoas evitarem o assunto morte, não tratando-a com a naturalidade, com a frequência que ela até mereceria. A resposta dos espíritos é a seguinte, já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Então a gente cuidar da nossa saúde, da alimentação, atividades físicas, fazer os check-ups preventivos, eliminar qualquer vício, qualquer ação que nos cause um prejuízo, ele é meritório, segundo esta primeira frase da resposta. Mas os espíritos vão amar, vão a lei e dizem assim, Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação, aquela tendência da gente querer preservar a nossa vida ao máximo, que o sustém nas provas. Se a gente não tivesse isso, a gente andaria descuidado pelas ruas e certamente aconteceriam mais acidentes, a gente negligenciaria com a nossa saúde e certamente não viveria todas as possibilidades dos anos que a nossa genética, que a ciência permite nos dias de hoje. E prossegue os espíritos, e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento, não ter forças para lutar, para buscar solução. Já que está um momento difícil, às vezes seria melhor terminar, virar a página e retornar à pátria espiritual para, quem sabe, entrar na fila de uma nova reencarnação logo. A gente fugiria de muitos desafios, de muitas dificuldades, está tão difícil, já que morrer é uma porta tão convidativa, eu vou morrer, fecho. É como um jogo que a gente termina logo, porque não está ganhando, para ver se numa próxima oportunidade a gente fica melhor. A voz secreta que o faz repelir a morte, lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quer dizer que nós podemos fazer, principalmente se tivermos fé e coragem. Quando um perigo ameaça um homem ou uma mulher, é uma advertência que é para que aproveite a moratória que Deus lhe consegue. Se alguém passa por um momento difícil, sobrevive, às vezes essa sobrevivência é uma moratória, uma oportunidade a mais, um tempo extra que nós ganhamos para, quem sabe, cumprir com as tarefas, acertar, fazer os ajustes necessários que ainda o implicamento, as relações desta encarnação nos permitem. Porque, de repente, eu estou naquela família que necessita, eu estou naquela profissão que eu necessito, se eu retornar à pátria espiritual, talvez eu não consiga a mesma inserção social e familiar que é necessária hoje. E, às vezes, um pouquinho a mais, vamos dar um pouquinho mais de chance, é uma forma de meritória. Então, mas ingrato, diz os espíritos, rende mais frequentemente graças à sua estrela que ao seu Criador. A gente, às vezes, não percebe a presença, a ajuda, o amparo da espiritualidade que nos socorre em determinadas situações e, às vezes, livra a nossa vida de uma morte prematura, uma morte naquele instante. Muitas vezes, alguém milagrosamente não desencarna num acidente ou em qualquer outro episódio. Às vezes, uma coisa muito simples, muito banal. E esse episódio, às vezes, a pessoa diz, ah, que sorte que eu tive. E, às vezes, essa sorte é um amparo divino. Mas, é tudo isso o que fica? A morte, para nós, não é uma hipótese. É uma certeza. Na verdade, talvez a única certeza que alguém que nasce tem. Ele sabe que nasceu, vai morrer. Mais dia ou menos dia. As outras ações, planos e sonhos poderão se concretizar pelo seu esforço, pelo seu merecimento. Talvez até por uma necessidade de passar pelaquela experiência. Mas, nada está completamente definido. E algumas coisas, em função das nossas escolhas ao longo do caminho, podem se modificarem. Então, o nosso destino, ele tem uma direção. Mas, o script de cada dia, ele não está fechado. E pode, certamente, haver adaptações, haver mudanças. E, dependendo das escolhas que eu faço hoje, o meu futuro pode tomar rumos diferentes. Quem de nós não olha para trás e consegue ver? Diz, ah, mas lá, quando eu tinha tal idade, talvez eu tivesse feito outra escolha, como será que a minha vida estaria? E alguns, completamente diferente. Talvez eu tivesse tomado um rumo diferente. Poderia até estar passando por experiências familiares, trabalhistas, ou de área social, até semelhante. Mas, com outros integrantes, com outros atores, com outras pessoas. Às vezes, morando em uma outra cidade, em um outro país também. Quanta coisa poderia ter mudado? Algumas, até a gente se arrepende. Porque hoje está sofrendo as consequências daquela nossa escolha que, às vezes, tenha sido precipitada, tenha sido levada pelo orgulho, pela vaidade, pelo materialismo. Mas, cada um escolhe, na verdade, aquilo que tem necessidade. Então, a dor, a dificuldade que a gente sofre hoje, ela faz parte das nossas necessidades. Então, a gente tem que aprender, jamais se revoltar com aquilo que estamos vivenciando, e procurar aprender, tentando dar uma solução adequada e melhorar aquela condição que a gente julga adversa. O nosso corpo e a morte, ela é inexorável, porque o corpo, ele tem um prazo de validade. Por mais que a gente se cuide com alimentação, com atividade física, isso é necessário e meritório, nós vamos envelhecer. Não adianta. Por mais que se use uma tintura, por mais que se use protetor solar, cosmético, até se faça um puxa aqui, repuxa ali, de uma plástica ou de qualquer outra técnica que possa melhorar o colágeno e a estrutura da nossa epiderme, ela, com certeza, não vai vencer o tempo. E as marcas dos anos vão aparecer. Desde que sejam marcas serenas, tranquilas, elas têm um valor muito grande para nós. E isso é importante, porque elas vão denotar uma vida bem vivida. Ruim é quando a gente tem a marca do ressentimento, do ódio, da revolta, da insatisfação, da impaciência, do resmungo. Aí fica um pouco difícil, porque certamente o coração estará aflito, a alma estará atribulada. E aquela pessoa, esse irmão, esse espírito, não estará feliz, com certeza. O medo da morte é uma das angústias que mais atormenta o homem contemporâneo. Alguns já seguidores do pensamento de um filósofo que viveu no século XIX, início do XX, de 1888 até 1976, Martin Heidegger, eles defendem que quem tem medo da morte, na verdade, é quem tem medo da vida. Quem não tem medo da vida, não tem medo da morte. É muito interessante essa afirmativa, porque ela não é desprovida de razão. Já que a morte faz parte da vida, se a gente não tem medo da morte, nós não temos medo de viver. Não teremos medo das experiências que em alguns momentos vão nos fazer chorar, vão nos causar uma cota de sofrimento, mas se tivermos a coragem, a vontade, a alegria, a determinação para viver, nós estaremos tendo uma vida, como Jesus disse, uma vida em abundância. Para que a gente possa, então, analisar melhor esta questão de que a morte surge quando nós não nos preparamos para ela e não nos preparamos inclusive para a vida, a gente nega, já que é um evento natural da existência, nós vamos primeiro perguntar, será que a morte é necessária? Será que por que a gente tem que morrer? Por que Deus criou isso? Por que tem essa tal de lei de destruição e é preciso que tudo se renove na terra? Será que não foi um erro? Será que não foi um vacilo do Criador? Será que não foi, não poderia ter sido mais inteligente e nos dar uma vida imortal, talvez? A resposta muito profunda e inteligente Jesus nos deu, na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer ele vai dar fruto, ele vai se multiplicar, ele vai cumprir com o seu destino que é ampliar, multiplicar e trazer vida e vida em abundância. Então a morte é necessária, né? Lógico que é fundamental nós lembrarmos que a morte é apenas da nossa casca, do nosso envoltório físico, o que morre é o corpo físico. O espírito, depois que acontece a morte biológica, que é a disjunção celular, que pode ser quase que imediatamente a esse fenômeno da perda da vitalidade das células e estas começarem o processo de entrar em decomposição, de voltar ao pó, como disse Jesus, começa um processo de desligamento do princípio inteligente, do espírito que é ligado quase que célula a célula ao nosso sistema nervoso através do chamado perispírito, que é um corpo intermediário que une a natureza não material do espírito a natureza material do corpo. O perispírito dizem os espíritos que ele é semimaterial, ele faz parte, ele faz esse contato entre essas duas, podemos dizer assim, estágios, ou estados da vida, ou da criação, melhor dizendo. Também, não seria muito coerente a gente permanecer ao longo de milhares, centenas de anos num corpo. Isso seria muito complicado, porque perderia muito dos objetivos da vida. O ser humano, inclusive, ele amadurece exatamente com a possibilidade dele passar pelos ciclos da vida. Então, o envelhecimento, a perda das forças físicas, da vitalidade, isso permite ao ser humano trabalhar muitas questões. Por exemplo, um jovem, arrogante, se imaginando, às vezes, imortal e dono do mundo, na medida em que os anos vão passando e que ele enfrenta e percebe a imperenidade do corpo físico, ele é chamado, de uma forma muito intensa, a analisar o sentido da sua vida, a valorizar alguns aspectos que, talvez, se ele fosse eterno, ele não valorizaria. E ele continuaria hedonista, buscando apenas os prazeres, talvez tornando-se individualista, talvez tornando-se cruel, porque não teria que fazer uma análise profunda de autoconhecimento. Então, a gente entendendo que esse nascer, renascer, é necessário que tudo se destrua para se transformar e se melhorar, a gente sabendo que ela é necessária, o que nós podemos fazer para enfrentar a morte com serenidade, já que é inexorável? O que a gente pode fazer? Logicamente, que para a gente perder esse medo da morte, nós temos que combater os fatores que causam o medo da morte. Até certo ponto, o temor da morte pode ser exatamente arraigado no nosso instinto de conservação. Eu tenho que proteger o corpo, eu tenho que valorizar a vida. Então, um certo medo, até uma altura ali. Mas, na maioria das vezes, o medo também é fruto da própria ignorância, da nossa falta de fé, da falta do entendimento das leis da vida, das leis biológicas e, principalmente, das leis espirituais. Quando nós conhecemos a verdade a respeito da vida e desta inter-relação que o Espírito vai tendo ao longo das sucessivas reencarnações, vai-se cumprir aquilo que Jesus disse e que também nos ajuda na nossa tranquilização. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. libertará do que? Do sofrimento, da ignorância, do medo, inclusive do medo da morte, fazendo com que a gente viva com mais alegria, com mais otimismo, com mais fé, sabendo que na vida tudo que nós vamos passar é para o nosso bem, mesmo os momentos desafiadores, mesmo aquilo que a gente acha que não merecia, que não precisava passar. Então, alguns fatores que são causadores do medo da morte e que têm uma influência nas nossas vidas. Primeiro, o apego à vida material. Todos sabemos que a gente morre. Alguns esquecem ou não querem parar, pensar ou falar disso. Mas a morte é invertável. Nós estamos tão apegados à vida e, às vezes, fazemos uma ideia tão negativa da morte, temerosa, que a gente rejeita a morte na nossa consciência e a transformamos num mito, como se fosse o fim do tempo, como se fosse um abismo. O próprio estudioso Martin Heidegger, ele diz que ele é um mito e ele é bastante assustador para nós ainda. Ele permanece, muitas vezes, quando a gente não se propõe a estudar melhor a morte e as leis da vida, ela parece como se fosse uma acerração, uma neblina densa ao nosso redor. E isso faz com que nós tenhamos, então, um certo receio, que a gente veja como se fosse um conto de terror. A morte e o que pode vir depois da morte. Em especial, quando a gente pensa na saudade. Em especial, quando a gente pensa em deixar os entes queridos ou um ente querido ser arrebatado pelas garras da morte de uma forma inesperada. Às vezes, inclusive, subvertendo uma lei da vida, ou melhor dizendo, uma sequência da vida, que até é natural, mas ela não é imperativa, que é uma ideia cronológica, de que, de repente, deveriam partir os que já estão ao término da existência, que já viveram, que já cumpriram, talvez, com o seu papel na vida, e que já estão com o corpo sem muitas condições, às vezes com enfermidades físicas, sem uma possibilidade de uma vida com tanta vitalidade, com tanta abundância, de um jovem. E, às vezes, como a gente vê em acidentes, em mortes, em situações, às vezes, inexplicáveis, alguém é arrebatado da vida inesperadamente. É bem verdade que nós necessitamos, quando a gente está encarnado, de vínculos afetivos e emocionais. Nós precisamos viver com alguém, nós precisamos ter alguém para conversar, alguém para trocar, alguém para abraçar, alguém para quem confiar. Nós temos que ter alguém a quem recorrer, nós temos que ter um colo para oferecer, ou receber um colo. Nós temos isso, ele é muito importante. Nós precisamos desses vínculos. E, também, nós temos um envolvimento com os bens materiais, que fazem parte, inclusive, das buscas. A busca cultural, a busca econômica, a busca social, esta ambição, às vezes, da gente construir alguma coisa e adquirir, dentro de certos limites, ele é favorável para o progresso humano e o desenvolvimento das potencialidades e das habilidades humanas. Desde que não seja algo egoístico, e desde que não se reduza apenas a posse, a posse, a posse e o acúmulo, sem que esses bens tenham um sentido também de contribuírem com a vida para nós e para aqueles a quem nós podermos atingir. É, então, fundamental que a gente não se escravize nem aos nossos afetos, nem a algum bem que a gente possa ter, alguma posse, alguma cultura, algo que, para nós, seja muito importante. Temos que entender que isso é transitório, que nós estamos nessa condição, nós estamos de posse disso, mas nós não temos aquilo e não somos aquilo. Nós convivemos, temos esposa, esposo, filhos, pais, irmãos, nós estamos, nesta encarnação, espíritos imortais, nesse vínculo, mas, sobretudo, somos irmãos em humanidade na criação de vida. Então, também, é necessário a gente perceber que a influência dos dogmas religiosos, que apresentam também aquela ideia de um lugar, às vezes, de sofrimento, de trevas exteriores, de dor e ranger de dentes, ele é atormentadora, porque, por mais que a gente se esforce para viver bem, para praticar a lei de Deus, em especial estes, vão avaliar e vão ver que muito teriam que melhorar, que muito até receberam, que muitos sabem, mas que, na hora de colocar em prática, muitas vezes, a gente derrapa, a gente desliza, a gente queda, a gente cai, a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente tem na teoria, que tem na vontade. E, na hora da experiência, a gente se deixa iluminar pela impaciência, pela irritação, pelo desejo, às vezes, de vingança. E, na medida em que nós avaliamos isso, a gente percebe que o nosso coração não está puro. E imagina que, talvez, num determinado julgamento, dentro das visões tradicionais, que ainda impactam a muito nós, em especial nós, aqui no Ocidente, a gente teme. Quando nós percebemos que, na verdade, como nos diz a doutrina espírita, o tribunal vai ser o tribunal da nossa consciência, porque, efetivamente, sabe aquilo que foi no íntimo quando a gente errou, mas errou tentando acertar. E, às vezes, quando a gente até acertou, mas que poderia ter feito muito mais e fez aquele acerto, às vezes mais, com o objetivo de atender, às vezes, alguns interesses, ele vai ser muito mais puro, muito mais fiel. E a própria lei de Deus, que ela é autoaplicativa, vai permitir que nós busquemos um reajuste naquilo que nós falhamos e que usemos como virtudes, como talentos, como apoio às nossas conquistas. de tal forma que o ser humano que procura viver bem, que procura acertar, que a cada novo dia procura fazer uma análise da sua consciência, dos seus atos durante aquelas 24 horas ou durante as horas que esteve acordado desde que acordou pela última vez, ele vai entrar num processo de melhoria contínua e vai ver que a vida é rica, que a vida é abundante, que ela nos oferece sim desafios, mas os desafios só surgem quando nós já temos a bagagem dentro de nós, em especial quando estamos nos esforçando. Pode até surgir algum desafio que surja mesmo pela negligência de nós não termos aproveitado o tempo e as oportunidades que tínhamos de nos preparar para ele. O tempo passou, você não se preparou e chegou o momento da prova. E aí? Você negligenciou com um tesouro precioso, você recebeu o amparo. Talvez a gente não consiga vencer aquela prova não porque ela foi maior do que nós, mas porque nós fomos negligentes, nós perdemos as oportunidades de bem nos preparar para ela, escolhendo talvez a porta larga. Quando a gente percebe que a jornada terrena, ela evolutiva, que a lei de Deus é auto-aplicativa e que a morte vai chegar para todos nós num determinado momento e que se nós vivermos bem, nos esforçando para que cada ato, cada dia seja um dia único, um dia especial, um dia importante do qual nós nos orgulhemos, aquela orgulho que dá a satisfação íntima, que não é para mostrar para os outros, mas que nos dá o bem-estar, aquela sensação de plenitude em que a pessoa diz, se eu morresse hoje, eu morreria feliz, eu morreria com a minha consciência tranquila. Se a gente conseguir buscar esta ação e esta forma de viver, nós estaremos bem e não teremos medo da morte. Vamos valorizar a vida e no momento que a morte chegar para nós ou levar alguém próximo de nós, nós estaremos preparados. Claro que te sentiremos saudades, é inexorável. A saudade faz parte do afeto, faz parte do amor, mas jamais será uma saudade desesperadora, jamais será uma saudade que vai causar desequilíbrio, vai causar qualquer forma de perturbação. Então, vamos viver bem, vamos nos preparar para viver bem e nós não teremos mais medo da morte, porque a consequência do medo da morte, como nos diz os estudiosos e nós entendemos da doutrina espírita, é porque não estamos preparados ou preparando-nos adequadamente para viver melhor. Que Jesus nos envolva, nos ajude para que a gente possa viver cada dia mais e melhor. muito obrigado pela atenção. Obrigado.